A palavra Sambaqui significa montado de conchas. O que a gente pode encontrar nele são restos de material faunístico, restos de fogueira. E a ideia que as pesquisas trazem é que essa sociedade fazia um cerimonial e funcionava como se fosse um banquete funerário que enterrava o morto. E aí, nesses Sambaqui Cemitérios, o processo de formação do sítio se deu principalmente em função do sepultamento. Nessa fase, nós temos a missão principal da confecção do ritual de enterramento. Porém, nós também optamos por mostrar as relações cotidianas que compõem a vida dessas populações. Então, a pesca, a caça, a confecção de zólitos. Mais do que um jogo de videogame, a gente pode chamar ele do primeiro arqueojogo eletrônico do Brasil. Nossa ideia é que as pessoas conheçam a história do Brasil. Muitas vezes a gente fala de arqueologia e as pessoas remetem aos sítios que não estão dentro do nosso território. Então, a importância da educação e também da preservação dos sítios, que a gente não preserva aquilo que a gente não conhece. O nosso objetivo também é não alcançar apenas aqui o Brasil, mas também lá fora, uma vez que os concheiros, os Sambaquis, existem em quase todo o mundo. Então, a nossa ideia também é difundir esse conhecimento para fora do país, para mostrar que a academia também tem a sua relevância, não só aqui dentro, como lá fora. Que a produção da USP, em conjunto com outras universidades parceiras, também tem o seu potencial, tem o porquê de existir, o porquê de levar a pesquisa acadêmica para fora também. Legenda Adriana Zanotto